Ouvindo-se da palavra de Deus, peça seja na sua vida uma tarde de salvação, uma tarde de salvação em Jesus, e breve Jesus voltará, e como diz o louvor, breve Jesus voltará, o amigo, o que deve Jesus voltará meu amigo, esta esta Jesus está voltando, esta esta a maior da notícia, Jesus voltará. Rebe no céu, Jesus, há de aparecer em gloriosa luz, como João viveu, naquele dia então, eu hei de receber, de Cristo amadão, oh que prazer, breve verei, o bom Jesus, o Deus, em terra do céu, eu gozarei, de toda dor, por Deus, livre serei, Olha, amigo, o louvor! Rebe no céu, Jesus, há de aparecer em gloriosa luz, como João viveu, naquele dia então, de ontem sempre, dentro dele, em torno ao céu, eu hei de receber, de toda dor, por Jesus, em lar de dor, por Deus, em torno ao céu, eu gozarei, de toda dor, por Deus, em torno ao céu, Amém. 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 Olha, amigo ouvinte, da Palavra de Deus, É fácil para o homem dizer É fácil para o homem dizer É fácil para o homem dizer Que não crê em Jesus Difícil para o homem é ser feliz sem ele É fácil você dizer Que não quer Jesus Difícil é viver feliz sem Jesus Viver sem Jesus Não é difícil É difícil o homem ser salvo sem Jesus É fácil o homem dizer que não quer Jesus Eu quero ver o homem ser feliz sem ele Você não pode ser feliz sem Jesus, amigo Não dá para ser feliz sem Jesus Não dá para viver realmente Uma vida plena sem Jesus Uma vida com abundância Só Jesus tem que andar Uma vida sem Jesus, amigo É o martírio que a sua alma É o martírio que o homem vive sem Jesus Você não vai dar conta de viver sem ele Tua alma é carente de Jesus, amigo Não é o céu O céu que você tem que desejar Você tem que desejar Jesus Porque Jesus é a glória do céu Porque o céu Porque o céu sem Jesus É o inferno Não são os prazeres Que você tem que desejar É Jesus O prazer dos prazeres Não é o pecado Que você tem que amar É Jesus Que você tem que adorar Rompe a sua relação com o pecado Porque o pecado é o martírio da consciência Não se deixe enganar O pecado nunca foi bom para você É uma breve sensação de alegria do pecado Mas a tortura do pecado é indescritível É incomparável, indescritível Inimaginável a tortura do pecado Não dá para explicar o quanto o pecado tortura o homem Só o homem torturado pelo pecado sabe O que é ser torturado pelo pecado O pecado tortura O pecado mata o salário do pecado É a sepultura e clava funda É a sepultura e clava funda É o salário do pecado Você quer o pecado? Se prepare para sofrer Porque o pecado não te deixará ser feliz Nunca Nunca Você será feliz sem Jesus É o neto engano Achar que você está bem sem Jesus Foi o diabo que te enganou Aí você não está bem Sem Jesus você está mal O homem sem Jesus vai mal Não há pessoa pior que uma pessoa sem Jesus Não há um ser humano pior que um ser humano sem Jesus O ser humano sem Jesus está com medo de morrer O ser humano sem Jesus está temendo a morte Porque esqueceu que Jesus venceu a morte Se você tem medo da morte É porque você esqueceu Ou talvez não saiba Jesus saiu da sepultura Ele venceu a morte Jesus Se você é um homem sem medo de morrer Você é quase um homem Porque o homem de verdade Não tem medo da morte O homem de verdade Não tem medo É desgraçado a morte Porque Jesus venceu a morte Para que o homem não seja um homem Não tem medo da morte Tem medo de morrer Porque não tem Jesus O homem que tem Jesus Não tem da morte Volte nesse corpo Olha o cristão O cristão te ama Não, mas é no adoro novo A gente vai entrar Na frente Você odia uma pessoa Você nunca vai ganhar nada Mas quando você odeia o cristão Você ganha o amor Porque enquanto você tem raiva do cristão O cristão te ama Quando o cristão despreza Faz mal ao cristão E quando precisa do cristão No lugar do cristão se vingar O cristão te perdoa E o cristão te ama Se você odeia uma pessoa Você não ganha nada Mas se você odeia um cristão Você ganha o amor Se você odeia alguém Você não ganha nada Mas se você odeia amigo do cristão Você ganha o amor de Deus E meu coração pela sua alma Escuta aqui ateu O ateu Escuta aqui Jesus está vivo Oh ateu Jesus está vivo ateu Você que não crê em Jesus Jesus está vivo Você que não crê na palavra de Deus Jesus está vivo É fácil É você dizer Dizer que não quer Jesus Difícil É ser feliz sem Jesus É fácil Dizer que não quer Jesus Difícil Ser feliz sem Jesus Não é fácil Eu estou na cobertura Eu estou na cobertura Precisa não Obrigada Ó O ateu Escuta aqui ateu O ateu Escuta bem alto Jesus está vivo Ai mano Eu sou ateu Então Então ateu Jesus está vivo Ah mas eu não tenho fé Pois é Você não tem fé Pode abrigurar Se derrar meu filho O homem sem fé Está morto Todo homem sem fé Está morto O homem sem fé Em Jesus Está morto O homem sem fé Em Jesus Está morto O homem sem fé Em Jesus É um homem morto A Bíblia diz Sem fé é impossível Agradar a Deus Amigo Todos que se aproximam De Deus Diz a Bíblia É necessário Crer Que Deus existe É galo a dor Daqueles que buscam A Ele Porque sem fé É impossível Agradar a Deus O homem Não pode agredir a Deus No pecado Sem fé A Bíblia diz Que os incrédulos Não herdarão O reino De Deus Os incrédulos Não herdarão O reino De Deus Não seja incrédulo Mas seja crente Jesus disse A Tomé Tomé Seja crente É não E credo É Tomé Jesus diz Tomé Seja crente Seja crente Tomé Você não quer A Palavra De Deus Você não quer O nome De Jesus Tua alma Está perdida Sem Ele Sem Jesus Você vai mal Homem Sem Jesus Você vai mal Vai mal A tua casa Vai mal O teu emocional Vai mal A tua saúde Vai mal A tua finança Vai mal A tua salvação Vai mal Não é que você tem De escolher Jesus Como escolhe O time de futebol Você tem De escolher Jesus Porque Jesus É a única saída Ele não lhe pega Jesus por esporte Você não tem Que aceitá-lo Por esporte Ele pega Por necessidade Você tem Que ouvir E aceitá-lo E amedreçá-lo E serví-lo E adorá-lo Por necessidade Jesus é uma necessidade Jesus não escolhe Religiosa Jesus é a única luz Do buraco A única luz É Jesus Irmão Mas eu sei que eu Eu sou de outra região Eu não tenho nada Mas uma outra região Que não serve Jesus Não pode salvar A sua alma Não há tantos a minha Não há tantos a minha É orgulho Deus É que de fato De verdade Jesus é o único Capaz De salvar A sua alma É o único Que perdoa Qual é o teu pecado Qual é o teu pecado? O pastor não perdoa O pastor não perdoa O pai do santo não perdoa O carpete não perdoa Maria não perdoa João não perdoa Jesus perdoa Os seus pecados Vá dormir Com a consciência Perdoa Jesus te perdoa Qual é o teu pecado? Irmão O meu pecado é bem grandão Jesus perdoa o teu pecadão Porque Jesus tem o perdão O perdão do Jesus É maior que o teu pecado Mas eu não quero ser perdoado Aí o capeta vai te levar E tá lá Mas se você quer Eu perdão Se você quer Te der a imperto Da tua consciência Porque o pecado Pessoa uma tonelada O pecado O pecado Pessoa uma tonelada O pecado Pessoa O pecado É filho da consciência O homem do pecado Está indo por mim Com a consciência O pecado O homem do pecado Está indo por mim Com a consciência O pecado É o alívio da tua consciência É o alívio da tua consciência É o alívio da tua consciência Eu duvido as pessoas do carnaval saindo do carnaval porque está sujento Se o diabo pega as pessoas, curra o carnaval na chuva Jesus, de alegria, entrega a chuva também Aí irmão, dá espada aqui, ó Pra que segura a vida, você é barulho? Amém, barulho Amém, barulho Deus te abençoe, continua na fé Deixa o Espírito Santo pisar É, meu Deus O barão de pé aí, meu Pensei a mesma coisa, hein, mano Pensei a mesma coisa Mas eles fizeram a chuva, cair, mas tudo mudou o meu irmão Vai Calma a manifestação 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 Olha o sangue do Jesus Foi a infécie do fogo Foi a infécie do fogo Foi a infécie do fogo Para a salvação da sua alma Jesus Jesus Chaco Dá uma cruz amigo Oh Dá uma cresta Deus que morreu Pelas nossas águas Os alheios falaram de forma poética Que Jesus disse assim O castigo que nos dessa paz Estava sobre ele E pelas suas feridas e pesadoras Somos salados Sabe amigo Eu peguei uma certa feita Para um grupo de pessoas E dormi em fevereiro em Guilherme E quando eu disse para aquele povo Um grupo de umas 60 pessoas Que já estão dentro dessa doença Aquele pedido a formule E disse assim, não, doença é normal E também você fez como aquele pedido Aquele doença é normal Infermidade é normal, é normal Acima de 80 anos Se você é homem novo Se você é um jovem Se você é mulher nova Jesus Então tem prazer Na sua eternidade Ninguém vai vir aqui, né? Mas se você sair com a doença cruda Que vir aqui agora Eu vou lá com você E a polícia vai subir Porque a polícia vai vir aqui E vem né Vou lá com você E eu deck O que é o pecado? Mas porque é que os homicidais estão lotados? O que é que os homicidais estão lotados? Porque as pessoas não querem ir atrás do pecado? Não é que o homem pega por acidente, é que o homem também tem o pecado, desde o seu coração. Ele sente a morte no pecado. A nossa parte do pecador é o pecador que pega por acidente e é o pecador que também é o seu pecado. Que pecador é você? Chama queira! O pecador é o seu pecado ou você pegou por acidente? A nossa parte do pecador. Que que é aquele que pegou por acidente? Aqueles que pegam porque são sacos, pecadores, mas tem que dizer que é assim corretamente. E aquele homem que está dentro do seu pecado ele não sente remorso do que é pecado. na cabeça dele o pecado é normal. Se na sua mente o pecado é normal, você está ruim, amigo. Você está ruim. Se você pegou e você está vergonhado e você está arrependido pelo seu pecado, Jesus tem perdão para te dar. Mas se você pegou e não está preocupado com o seu pecado, se você pegou e não está preocupado com o seu pecado, se você pegou e não está preocupado com o seu pecado. Eu estou aqui de baixo. Não, para você. Eu estou aqui de baixo. Pega para você. E aí capa, desculpa, desculpa. E aí capa, desculpa, desculpa, desculpa. Que todos pecaram, todos pecaram Mas irmão, você não é pecador, não sou Eu sou o maior pecador Maior pecador de todos, que sou eu? Eu sou o maior pecador de todos Sabe por quê? Eu sou o maior pecador Só que eu pego isso aqui há 27 anos E todo dia eu tenho que libertar uma vida Mas sabe o que faz a diferença na vida do homem? É quando o homem peca, ele cai nos joelhos E põe no Jesus Para que Jesus perdoe os seus pecados E daí a gente foi ferido pelas nossas progressões E moído pelas nossas iniquidades Jesus foi moído pelas nossas iniquidades Você não precisa ser uma caca de iniquidade Jesus levou a cruz, derramou o sangue dele Para arrancar as suas iniquidades E daí a gente descobre o cordeiro mundo Foi levado ao matador, mas não abriu a sua boca Ele foi encarado para aquela cruz Onde cravaram os seus pés Cravaram as suas mãos E Jesus foi encarado Morreu, já salvou o homem Para colocar no homem o corpo do Espírito Santo O homem está enganado com o rosto do pecado O rosto do pecado tem a coluna e tem a coluna e tem a coluna e tem a coluna O nosso pecado tem a coluna e tem a coluna e tem a coluna e tem a coluna Que a paz nos dê o coração Jesus coloca a paz Em seu coração Jesus é a paz que você procura Jesus é a paz Que o mundo não tem Jesus disse Deixe-nos a paz A minha paz nos dão E a paz que outros dão O mundo não tem Ô amigo Você se alega com a minha vida Mas é Jesus que lhe dá paz Você se alega com o cigarro Mas é Jesus que lhe dá paz Você se alega com o sexo Mas é Jesus que lhe dá paz Você se alega com o dinheiro Mas é Jesus que lhe dá paz Você se alega com o pecado Mas é Jesus que lhe dá paz Jesus O nome sobre todo nome É o nome de Jesus Escuta aqui a terra Jesus está vivo a terra Oh, Deus, Jesus vive, ateu Oh, Deus, Jesus vive, ateu Oh, Deus, ateu, Jesus está vivo, ateu Oh, irmão, prova que Jesus está vivo Eu sinto Jesus na minha alma Oh, irmão, prova que Jesus está vivo Eu sinto Jesus na minha alma Oh, irmãos, prova que Jesus está vivo Eu sinto Jesus Eu sinto Jesus Eu sinto Jesus Há 27 anos Dizendo que Jesus está vivo Se fosse mentira, eu já teria morado A quase três Dizendo que Jesus está vivo Se eu fosse verdade Eu já teria morado Há quase três décadas de sempre Jesus está vivo Se não fosse real Eu já teria morado Porque é louco não desligar o sol Louco não Sem passaporte e humildade Louco anda acompanhado Um carterito doido e aposentado Mas a mensagem da cruz É loucura para os que perecem pela vida Quando a mensagem da cruz É loucura para os que perecem Mas para nós que somos salvos É o poder de Deus Porque esse homem Não conheceu a Deus Pela sua sabedoria Aplode a Deus salvar Aqueles que creem Pela loucura da pregação O carnaval está lá no sesto No meio da rua Não é loucura E aí que louco E a cachorrada na rua Ei Isso aqui é loucura E a cachorrada no meio da rua Não é loucura não? E a geração de cocaína na rua Fumação de maconha na rua Não é loucura? Não é loucura Pregar o evangelho Loucura É desprezar o evangelho Não é loucura Adorar Jesus Loucura É desprezar Jesus Claro que muita gente odeia Jesus Claro que muita gente despreza Jesus Jesus é o mais desprezado Jesus é o mais obiado Mas ele é o mais amado Ele é o mais adorado Ele é o mais querido Jesus O que você acha de Jesus? Você é o mais deseoso Ou tem raiz? Ai, irmão, eu não gosto de Jesus Eu não gosto de Jesus Ai, irmão Eu não gosto de Jesus Ele falou que você não gosta de Jesus Guarda a chuva sobre a capa Se você não gosta de Jesus Porque ele é o mais deseoso Ele é o mais deseoso Agora, eu não gosto de Jesus Agora, eu sou adora Curadora Jesus é tudo isso É muito mais que nenhum pregador Jamais poderá explicar Eu nunca consegui expressar O porcento do que é Jesus Você terá aceitado para sentir Eu não explico Você pode sentir E que abrir o coração Dizer não Para os crimes eróticos Dizer não Para os crimes adultos É sim para Jesus Tu racacão Para viver de teomografia Deixe essa lavagem para lá Aleluia Plamei o corpo Para comer lavagem Você vê a pornografia Você se alimenta de lavagem Quando você combina a mulher Do teu próximo Você é o maldito Diz amigo Maldito Irmão Eu tenho saúde Mas não tem alegria Falta Jesus Irmão Eu tenho dinheiro Mas não tem saúde Falta Jesus Falta Jesus Você vai bem sem Jesus Irmão Muda a pregação Não muda a pregação Porque uma pregação Maior Que o nome de Jesus É o maior do sermão Jesus É o maior do sermão Nossa irmã Tão lindo Que é o nome de Jesus Uma parada Tão poderosa Como Jesus Não é salvador Como Jesus Aliás Não há um Outro Se não É esse nome Nenhum outro nome É dado entre os homens Pelo qual Devemos ser salvos Bem debaixo do céu Bem em cima e na terra Não há outro nome Nenhum outro nome É dado entre os homens Pelo qual Devamos ser salvos Olha a Deus A Deus Você vai passar mal A Deus Porque Jesus está vivo Sabe quando Sabe quando é Que o ateu Confessa a Jesus Quando ele fica doente O ateu Na sua videla Diarreia É Jesus Que você vai chamar O ateu O ateu Na sua videla Toda em barriga É Jesus Que você vai chamar O ateu Jesus está voltando Jesus está voltando Fote para ele antes Jesus está voltando Fote para ele antes Não é uma polêmica De carnaval Mas de fato Jesus está voltando Fote para ele antes Não é uma polêmica De carnaval É uma verdade Insoprimável Jesus Cristo Está voltando Jesus está voltando Se Jesus voltar Hoje mesmo Como está sua vida Com Deus Se Jesus voltar Hoje mesmo Como está sua vida Se o teu corpo Não vai na terra Agora Aonde você vai passar Na eternidade Se o teu corpo Não vai na terra Agora Aonde você vai passar A eternidade Quando você vai A vida Quando está Quando está Se o teu corpo Se quiser que o pai Eu posso pensar Eu posso pensar Em paz Se eu posso Eu sei que é Se eu não me Pegar Se você não se arrepender Se eu não me pegar Você perde essa passão E eu perco Porque eu não fiz O meu trabalho Aí você quer dinheiro E pouco De vontade da risada Dinheiro não compra Um segundo Da alegria Que Jesus me dá Gratuitamente Dinheiro não compra A moral Que Jesus me dá De graça O homem moralista Não quer Jesus Mas não consegue Vencer o pecado Onde está Sua moral Moralista Você não quer Jesus Mas não está Com capacidade moral Para vencer o pecado Onde está Onde está Sua moral Não quer Em Jesus Cadê a sua moral Para vencer o pecado Cadê Consegue vencer o pecado Consegue vencer a prostituição Consegue vencer O ano sacralista Consegue vencer a mentira A inveja Não consegue Vencer a inveja Eu também não consigo Vencer o meu pecado Mas eu aceito Jesus Em mim Jesus Pode todas as coisas Em Cristo Em mim não Em mim Eu sou mais tarde O pecador O pior dos homens Mas a Bíblia diz E Paulo falou Em Cristo Somos mais Que vencedor Irmão Você consegue vencer o pecado Eu não E aí E aí que eu me agarrei Com Jesus Em Cristo Eu faço todas as coisas Porque ele me fortalece Em Cristo Agora o homem sem guia Não está falido Sabe qual a diferença Entre uma pessoa Entre uma pessoa e outra Jesus na vida da pessoa Tirou Jesus Está todo mundo igual Eu serei mais bonitinho De você Se eu recebo Jesus Se eu recebo também Estamos em paz O mais bonito É quem tem Jesus Não tem Jesus Está todo mundo Desenvolvido Não há diferença entre um ser humano e outro A diferença entre um ser humano e outro A diferença entre uma pessoa e outra É Jesus É Jesus que a vida da pessoa e outra É Jesus que a vida da pessoa Até quando você vai continuar assim? Não quer Jesus Mas não pode ser feliz Não quer Jesus Do mundo E está direita de Deus O problema é que todo mundo Não vai salvar você Mas o único Jesus Para levar com a alma É a decisão A multidão dos teus falsos amigos Porque você não tem amigos Eu tenho amigos Não tem Está enganado Não tem amigos Não Pode me explicar É um amigo É um amigo Fiel Ai irmão Eu tenho muitos amigos Não tem muitos amigos Não Não deixa o diabo te enganar Você não tem Tua mãe te ama O resto Só te ama Porque você tem O resto Ai irmão Eu tenho muitos amigos Ninguém aqui Tem muitos amigos Todo mundo aqui São pessoas de poucos amigos Você nem precisa De muitos amigos Você nem precisa De muitos amigos E Jesus é o último fiel E Jesus é o único fiel Sia seul E Jesus é o único fiel E Jesus é o único fiel Você nunca mais vai sofrer Essa dependência emocional Porque Jesus vai te abraçar Vai apertar o seu coração E vai arrancar toda a tristeza Não chores mais Jesus enxuga as suas lágrimas Não chores mais Nem agora, nem de noite Quando for deitar com a cabeça no travesseiro Jesus consola o seu coração Não chores mais Jesus consola a tua alma Não adianta beber cachaça A cachaça não consola o teu choro Não adianta fumar cigarro O cigarro não consola o teu choro É Jesus que te consola É Jesus que te consola Guarda a chila sombreia em cabo azul Eu tô Não? Tô bem Aguento E a capa de chuva é capa 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Você vai proibir aqui Olha aqui Ovo Para a gente falar Aqui se você for na venda Você tem que ter que ir lá Aquele lado Tem que ter que pegar Olha só Isso mesmo A CIDADE NO BRASIL 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 Para você na galeria A CIDADE NO BRASIL Ele vai virar No Péu A Perdição A CIDADE NO BRASIL As pessoas de Cristo O mensal ! Para um homem que não quer Jesus A Perdição Na CIDADE NO BRASIL Para o homem que não quer Jesus A perdição da sua alma E a tendata é marcada A perdição da alma Daquele que não quer Jesus Para o homem que não quer Jesus A perdição da sua alma E a tendata é marcada Não é a depotência do pecador Mas é uma verdade que não pode ser mudada Você abre o coração para Jesus entrar Ou o inimigo da sua alma Vai dar gargalhada em você, amigo Antes que seja tarde demais Abre o seu coração, meu querido Antes que seja tarde Antes da pagada ruim Antes da luz se acarar Abraça Jesus E não volta Os sinais é do seu Jesus está voltando Não falta mais nada Para a perdição da sua vida Não é uma palavra para te confrontar Para te colocar medo no coração Mas é uma olhada que prepara Jesus está voltando Você que se abastou de Jesus Volta correndo para Jesus Você que me aponta para Deus Volta correndo para Deus Volta para Jesus Jesus está te esperando Volta para Jesus Jesus está te esperando Volta para Jesus Jesus te espera Vindar com os elétrons Pare do sofrer Pare do sofrer Jesus quer te abraçar Pare do sofrer Jesus quer te curar Pare do sofrer Jesus quer pecar Os seus pecados Ó O pecado pesa tanto na cabeça Quando vai dormir É quando vai dormir que o pecado pesa Ai, pequena, pequena É quando vai dormir que o pecado pesa uma tonelada É quando vai dormir É quando você vai dormir que o diabo te acusa É quando você vai deitar que a angústia te aperta É quando você vai deitar na tua cama Que você sabe que você não é feliz sem Jesus É fácil dizer que não quer Jesus Difícil é ser feliz sem Ele Dizer que não quer Jesus é paz Difícil é ser feliz sem Jesus É bom, né? Então A irmão Jesus não é tão bom assim, não Jesus é bom assim A irmão Jesus não é maravilhoso assim, não Jesus é maravilhoso assim A irmão Jesus não é amoroso assim, não Jesus é amoroso assim A irmão Jesus não salva assim, não Jesus salva assim É assim, é assim, é como você não imagina, é como você não pensa que eles são. Diga a Jesus, eu quero te amar, diga a Jesus, eu quero te adorar, diga a Jesus, eu estou cansado de ser um pecador, miserável, viciado, nem mudança, nem pureza do pecado. Diga a Jesus, eu quero te adorar, deixa ele derramar o poder do Espírito Santo em teu coração, deixa as lágrimas descer e os seus espíritos tocaram. O Espírito Santo quer tocar a sua alma, não sou eu que vou te convencer, que Jesus é maravilhoso, é o Espírito de Deus. Eu não tenho capacidade para te convencer, eu não tenho capacidade para te convencer, eu não posso te convencer. O quanto Jesus é maravilhoso, eu não posso te convencer, mas em teu coração, você pode sentir o quanto Jesus é maravilhoso. Eu não posso te convencer, o quanto Jesus é bom, mas o Espírito de Deus convence o homem do pecado. Eu não posso te convencer, o quanto Jesus é maravilhoso. Eu não posso convencer as pessoas de que Jesus é maravilhoso, mas o Espírito de Deus convence o homem das maravilhas do evangelho. O irmão, Jesus é maravilhoso, Jesus é maravilhoso, Jesus é maravilhoso, amigo. Meu pulmão está cansado, meu pulmão está cansado, meu pulmão está cansado, será que você pode aceitar hoje Jesus na sua alma? Jesus na sua casa, Jesus na sua saúde, Jesus colocando o seu nome no livro da vida. Não acho que mais. Não acho que mais a palavra. Vocês sabiam que o inferno está debaixo dos nossos pés? Jesus quando falou do inferno, Jesus disse, lá abrindo ranger de dentes, Isaías falando do inferno disse, lá o fogo não se apaga e o bicho nunca morre, o inferno é tão real, o inferno é tão ligadito, você já foi no inferno ou não? Quer dar conferida? Só tem o porém, tu vai lá e escapa nunca mais Deus não precisa de nenhum testemunho de ninguém aqui para provar a existência do inferno Se o homem crer, ele se arrepende e escapa do inferno Se o homem não crer, o inferno é real da mesma forma, o inferno é real O inferno é tão real quanto o nosso A Bíblia diz que irá para o inferno todos os homens que se esquecem de Deus Quem é que vai para o inferno, irmão? A Bíblia diz que os homens que serão lançados do inferno e as pessoas que se esquecem de Deus Os homens que serão lançados do inferno E as pessoas que se esqueceram de Deus serão lançadas do inferno Todos os homens que serão lançados do inferno haverá um preço a ser pago toda vez que você disser não para Jesus haverá um preço a ser pago toda vez que você soltar um palavrão colocar a palavra de Deus haverá um preço a ser pago a Bíblia diz não vos enganeis Deus não se deixe esganecer aquele que o homem plantar isso também sem parar aquele que planta na noite do Espírito qual é a vida nada que planta na carne qual é a corrupção e a morte o homem que anda plantando no pecado vai colher a morte porque o salário do pecado é a morte não se engane com o pecado ele vai trazer a conta para você pagar não se engane com o pecado o pecado vai dar a conta para você pagar o pecado vai dar a conta para você pagar não se engane com o pecado o pecado vai custar caro vai custar caro o pecado você que voluntariamente decidiu pecar contra Deus e não quer se arrepender vai custar caro você que peca sem querer ai não pequei eu não queria pecar Jesus te perdoa você que planeja o seu pecado propositalmente vai custar caro a Bíblia diz que nós somos todos pecadores eu sou pecador você nós todos mas eu não posso desejar o pecado o pecado deve ser uma consequência da minha frateza não do da paixão da minha alma todo homem eu faço formado pelo pecado eu faço formado por toda a rua é só relação com o pecado só relação morosa com o pecado é uma relação tóxica relação do homem com o pecado terá um final amado relação do homem com o pecado terá o pior final possível o pior final possível é o final de relação do homem com o pecado e a tristeza na vida do homem é o homem abrir o coração para amar o pecado é o homem dizer eu quero o pecado porque eu gosto é o homem se apaixonar mais pelo pecado do que por Jesus sabe amigo por que você tem tanta paixão pelo pecado? porque o diabo te seduziu a ponto de cegar você para que você não enxergue não tem uma visão uma revelação de Cristo em sua alma o diabo segue as pessoas para que as pessoas não vejam a glória de Cristo só consigam só consigam ficarem deslumbradas com o pecado o homem deslumbrado com o pecado sem uma revelação de Cristo em sua alma está no sofrimento está na solidão porque o pecado faz o homem solitário o homem deslumbrado com o pecado quem não tem a revelação de Jesus em sua alma está na solidão porque o pecado faz o homem solitário não eu não sou solitário no pecado é eu não tenho tristeza no pecado tem eu sou feliz no pecado não é a tristeza do pecador é quando ele deita para dormir aí ele vê que não tem alegria eu sou feliz sem Jesus até você deitar a cabeça no cabideiro aí você vê que não tem alegria é quando você não dorme em paz que você vê que o pecado nos dá felicidade é quando você não tem paz no coração que você percebe que você precisa de Jesus é forte dizer que não quer Jesus difícil é ser feliz sem Ele é forte dizer que não quer Jesus difícil é ser feliz sem Ele dizer que não quer Jesus é fácil eu não quero Jesus difícil é ser feliz sem Jesus homem deixa de bater cabeça homem deixa de ter cabeçudo cabeça dura eu te amo estou falando por amor deixe de bater cabeça não tem amor mas é que é que é super vazio que só Jesus pode tapar esse buraco essa lacuna esse vazio se você não adorar Jesus você vai morrer com esse buraco você vai morrer com essa lacuna irmão se eu beber uma garrafa de conhaque eu vou tapar esse buraco não vai como é que eu faço vai ter que adorar Jesus vai ter que confessar com a boca vai ter que crer com o coração se você não confessar Jesus se você não crer em Jesus este buraco vai ficar maior buraco não o buraco na sua alma só quem sabe é Jesus o buraco na sua alma só quem sabe é Jesus na cura da sua doença só quem cura é Jesus o perdão está derrado só quem quer ser o Senhor Jesus o buraco na sua alma está na cruz só só de Jesus não quer Jesus que está lascado o homem sem Jesus é o lascado tem dinheiro mas caminha para o inferno tem saúde é bonito mas caminha para a escuridão será que eu estou brincando aqui será que eu sou um canático falando ou Jesus de fato é o salvador da sua alma será que o irmão está perdendo o tempo dele ou o nome de Jesus é maravilhoso ah não Jesus não é só maravilhoso Jesus é conselheiro Jesus não é só conselheiro Jesus é Deus forte Jesus não é só Deus forte Jesus é Pai da eternidade Jesus não é só Pai da eternidade Jesus é o princípio da paz ele disse deixe-nos a paz a minha paz gostou e a paz que eu gostou o mundo não tem tu vai bater a cabeça nesse mundo tu pode ir para Las Vegas nem Las Vegas tu encontra a paz nem Las Vegas só tem prostituta só tem ladrão para roubar o seu dinheiro dos cassinos o inferno está lá em Las Vegas a flor de Paris está cheia de rato na tua casa tem um quarto onde você está acostumado a chorar mas nos braços de Jesus você consola o teu choro nos braços de Jesus você der um chute na cara do diabo a flor de Paris está na noite você consola o seu choro é muito bom então está no choro em casa você tem um choro então está no choro o senhor o senhor o senhor o senhor o senhor senhor o senhor o senhor Obrigado.